Fala gente boa, Claudemir aqui. E neste vídeo eu vou te revelar os 6 principais sintomas que fazem seu parceiro preferir a TV ao invés de você. Se você está cansada de ser a pessoa que sempre precisa tomar a frente nas relações íntimas, este vídeo é pra você. Fique até o final do vídeo que eu vou revelar o que eu fiz para resolver esse problema de baixa libido. Vamos ao primeiro sintoma. Seu parceiro não está mais interessado por você, se você não tomar a frente, não mexer com ele, pode passar 3 meses sem sexo, ele não vai reclamar, vai ler jornal ou ver televisão? Segundo sintoma, você percebe que a qualidade da ereção não está satisfatória para o seu prazer? Terceiro sintoma, você percebe que a ejaculação está pequena ou quase nem ejacula mais ou só vem aquelas gotinhas? Então, antes de revelar o quarto sintoma, deixe seu like e inscreva-se no canal, para que mais pessoas conheçam o mundo da suplementação natural. Vamos ao quarto sintoma. Você tem a impressão de que o pênis do seu parceiro está menor? Fique tranquila, pois a diminuição da libido ocasiona isso mesmo. Mas existem suplementos naturais que resolvem esse problema. O grande problema é que as pessoas tomam alguns medicamentos não naturais que melhoram esses sintomas, mas não melhora o ânimo. Tem algumas pessoas que até pioram, pois o pênis fica duro, mas literalmente ele não sabe para que serve, ele não tem o desejo por nada. Resumindo, esses medicamentos melhoram tudo na cabeça de baixo, mas não melhoram o que é mais importante, a cabeça de cima. Quando o homem está com a libido baixa, tudo começa a desmoronar ao seu redor. Ele literalmente começa a perder a sua autoridade como homem. Podemos usar como exemplo uma pessoa de mais idade. Pode fazer um teste com algum parente seu. Todo mundo começa a mandar nele. A mulher, os filhos, netos, sobrinhos e etc. Dá a impressão que a idade deixou ele manso. Quinto sintoma. Você sente que seu parceiro não está durando muito mais na cama, ou seja, está tendo dificuldades em controlar a ejaculação. Sexto sintoma. Você percebe que ele se cansa rápido e facilmente em atividades simples, como brincar com seus filhos e netos. Bom pessoal, se você se identificou com algum desses sintomas acima, deixe seu comentário que certamente o seu parceiro está com a libido baixa. Assim como temos deficiência de vários outros nutrientes que você pode ver no canal, podemos usar o poder da natureza para solucionar outros aspectos da vida. Felizmente existem produtos naturais poderosíssimos que podem resolver este problema. Veja o que eu fiz para resolver o meu problema de libido baixo na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.